Oi pessoal, meu nome é Fábio, esse é o canal Correr é Viveiro e muita gente já perguntou qual é a mochila que eu uso pra correr. Então essa é a Curto, 15 litros. Essa mochila é antiga. Eu comprei em 2001 pra participar da sétima maratona de São Paulo, que eu não fiz correndo. Eu ia alternar corrida e caminhada, mais caminhada do que corrida. E comprei pra levar algumas coisas, chocolate, coca-água. É uma mochila pequena, super prática, super leve. Ela não pesa na corrida, não balança. Bem tranquila, eu corro sempre meus longos com a mochila. Porque eu levo a minha água, certo? Pra não ter que ficar dependendo de ponto de apoio. E eu levo até 20km uma garrafa, acima de 20km duas garrafas. Hoje 30km ou mais. Vou levar uma garrafa extra aqui cheia de gelo. E já vou fazer a propaganda da garrafa, né? Essa polar bolo insulated. Ela é 24 oz. É mais uns 750ml. Não dá um litro, eu acho. E aí ela tem a boca bem larga. Eu encho de gelo. Já tem essa forminha. Aliás, ó, a técnica. Pega um pote vazio de... Não é de feijão, é de... Espeja aí. Ver se fica mais fácil pro gelo sair. Dá uma chacoalhada pro gelo assentar no fundo. Gelos grudados na mão. Aí põe gelo até a boca, ó. Tá vendo? Gelo até a boca e enche de água fria. Aí fecha bem. Essa garrafa, ela tem um isolamento térmico, né? Ela tem duas camadas de plástico. Tem um papel metálico por dentro. Ela assimila bem a temperatura. Então enche com muito gelo. Água gelada. Ela aguenta bem duas horas gelado. Depois de duas horas ainda tá gelado isso aqui. Essa terceira garrafa não é isolante. Então põe só gelo. Mas não é o ideal, não. Acho que vou comprar mais uma dessa. E aí o que eu faço? Eu ponho as garrafas aqui. Certo? Aí fica um pouco mais pesada a mochila, né? Certo? Mas cabe bem. Cabe tranquilamente as três garrafas. Põe os gelos, né? Ou os gels. Outro zíper, ela tem uma área maior aqui e uma área menor aqui, mas também cai bastante coisa. Gel, carteira, o que você quiser levar, sanduíche. Certo? Fecha com zíper. Ela é resistente à água também. Pode molhar à vontade que ela aguenta bem o tranco. Ou seja, eu já tenho desde 2001 essa mochila. 16 anos aí. Estamos em 2017. Certo? Ela aguenta bem. Não lembro quanto custou. Não sei se existe ainda pra vender. E ela vai aqui. Tem pessoal que prefere aquelas camelback, né? Que tem um carrudinho aqui que vai tomar. É opção aí pra quem quiser. Eu já deixo minha água gelada na geladeira. Ela aguenta bem. Eu prefiro eu tirar a mochila correndo. Arro aqui. Pego a garrafa. Ela tem um isolamento térmico bom. Tomo. Tranquilo. E é isso que eu levo lá na mochila. É a chave também. Chave de casa. Pra não perder. Às vezes é bom levar um documento. Carteira com um pouco de dinheiro. Se precisar de alguma coisa. No caminho. Certo? E é isso. Bom pessoal. Voltando do treino aí. 36k. Isso aqui vazio. O que eu faço? Eu dou... Quando eu vejo que tá nível mais baixo aqui. Eu jogo o gelo daqui pra cá. Ou pra cá. Até completar. Mochila suada. Vai tomar um banho agora. Ah. Detalhe. Essa parte tem um isolamento. Assim que... Sei lá pra que serve um negócio de suor aí. Corri 36k. Não tô em muita condição. O que mais que eu levo na mochila? Uma pitinho. R$7 na Decathlon. A pita de emergência. Se acontecer algum problema. Espero nunca precisar desar. Eu levo uma cápsula de sal. Que eu tomo depois de 17kms. Com treinamento longo. E ó. Ouvi. Isso aqui é gelo ainda. 3 horas e meia de treino. Já tem gelo. Aliás. A água acabou antes do gelo. Então eu preciso rever a estratégia. Acho que isso aqui vai morrer. Vou comprar mais uma dessa. Pra ficar com mais água e menos gelo. Certo? É isso aí galera. Certo? Então se você gostou desse vídeo. Compartilha. Eu vou sair pro meu longão. Vou gravar o vídeo sobre respiração. Acho que eu já publiquei. Link aqui se já tiver publicado. Certo? Acompanha aí o canal. Se inscreva. Deixe seu comentário aí. O que você achou. E sugestões de outros vídeos. De assuntos. Certo? Um abraço.